Um dia depois de os internautas terem conseguido aceder temporariamente ao Facebook e ao Twitter, chega o repto lançado pelo chefe de Estado iraniano. Num discurso transmitido pela televisão, Hassan Rouhani desafia os clérigos a serem mais tolerantes no que toca à internet e às novas tecnologias em prol do futuro. Não podemos fechar os portões do mundo às novas gerações. Nos dias de hoje, quem não souber utilizar a internet não pode ser considerado um especialista ou até mesmo um simples estudante. São muitas as restrições impostas no Irã. As mulheres estão, por exemplo, proibidas de dançar em público. Os iranianos, homens e mulheres detidos por terem participado no vídeo de Farrah Williams acabaram por ser libertados graças à pressão exercida do chefe de Estado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.